Fala rapaziada do Legados Lina, você também meu amigo aí, torcedor de outros clubes, o Enia Cis aqui com vocês né Pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco aí do clube do Remo, que já tá se preparando pro confronto contra o Volta Redonda né Vamos falar um pouquinho também da Copa Verde né, que pode ser definida já E também a gente vai falar muito aí sobre a Série C do Campeonato Brasileiro Antes eu peço pra você se inscreva aqui no canal, ativa o sininho pra receber as notificações Chegando na marca aí, meus amigos de 33 mil inscritos, vamos sortear aí 4 camisas do clube do Remo pra você tá Deixa seu like aí, compartilhe nossos vídeos tá, é muito importante também a sua participação aqui nos comentários Deixe seu comentário aí também, é muito importante pra gente que interagir um pouco aqui no canal tá Lembrando que esse vídeo aqui é postado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo Na OneFootball você recebe notificações de gols, recebe também tá, escalações dos times Também você acompanha nos noticiários do futebol nacional e internacional E tudo isso totalmente grátis meu amigo, você só vai baixar aqui o aplicativo Só vai utilizar o aplicativo, clica aí no primeiro comentário fixado Baixe o aplicativo da OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo sem dúvida Eu tenho e recomendo pra você, tá bom? Então meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo Bora lá galera né, bora falar um pouquinho do Remo né, que tá se preparando aí O time vem treinando, o Bonamigo vem fazendo ali ajustes táticos no time do Remo, técnicos também Até porque, né, nós temos aqui alguns jogadores se destacando e alguns números também no Remo Eu acho que o Bonamigo né, tem que manter o que vem dando certo Time que tá ganhando não se mexe E essa máxima no futebol, assim como aquela máxima do que não faz toma Ela vale muito no futebol Aliás, são três máximas né, lei do ex Time que não faz leva E time que tá ganhando não se mexe E eu espero que o Bonamigo aí não mexa tanto no time do Remo Se tá dando certo, mantém o time A gente também tem que destacar os números positivos da defesa do Remo Que era algo que a gente vinha criticando aqui O Remo, nos últimos dois jogos, não tomou nenhum gol E o time também parou de sofrer, né, na jogada aérea O N mais o Floresta e o Campinense são fraquíssimos São times muito fracos Inclusive o Campinense liberou ali seis atletas, né, depois da derrota pro Remo Não engoliram ali aquele 4x0 que sofreram do Remo Mas problema deles pra lá Sobre esses jogos aí, né, e esses comentários Eu também concordo, cara Eu acho que os dois times também pouco ofereceram perigo pra defesa do Remo E quando ofereceram perigo, o Vinícius tava lá pra fazer suas intervenções Mas o Remo também se compactou ali na questão daquele meio campo, né O Maciel e o Show, eles vêm fazendo uma função tática sem a bola Muito boa também, que se você acompanhar, eles tão sempre ali correndo e sempre marcando E o Maciel tá até mais fininho Se você perceber também, o Maciel tá até mais magro E é isso, é importante também a gente ver aí a entrega do jogador O Daniel Felipe, que é o jogador que vem se destacando na defesa do Remo Falou, deu uma entrevista ali depois do jogo Que o time tá focado, que o time vai buscar o acesso até o final Que o elenco tá unido O que a gente espera é isso, é a união do elenco É que esses jogadores aí se doem dentro de campo Sejam profissionais Extremamente profissionais E honrem aí a camisa do maior do Norte O Breno também deu uma entrevista, né Falando sobre a cobrança Sobre o fanatismo do torcedor azulino É um jogador que não vai sentir isso O Breno não vai sentir essa pressão aí, cara Você pode ter certeza disso Não porque ele é um cara bom psicologicamente, não É porque o Breno, ele já passou por times grandes também Passou pro Internacional, passou pro Botafogo Ele sabe da pressão, ele sabe da cobrança Ele não vai, é jogador de time grande, cara É jogador de time grande Você tem aí um Carius, um Gorn Que só jogaram em time pequeno, né E aí é puxado também, né Ah, o Gorn jogou no Botafogo Ele foi banco no Botafogo Foi banco no Botafogo Não dá pra você comparar isso Sabe? Então, a gente também tem que ressaltar essa questão também Do jogador ter passagens por outros clubes E é importante essa questão aí do Breno, né Espero boa sorte pro Breno Que ele recupere a sua boa fase aí Provavelmente não vai sair do time titular Eu faria a mudança Eu daria uma chance pro Vanilson Não porque o Breno é ruim Muito pelo contrário, tá Eu acho só que ele tá numa má fase Assim como o Bruno Alves mereceu um banco Em um determinado momento O Breno também tá merecendo um banco Mas esquece o seu comentário Eu quero muito saber sua opinião A respeito dessa questão do Breno aí Tá bom? Antes de a gente falar da Série C, galera Eu quero aqui deixar aquele recadinho da Bet Nacional pra você Se você não se cadastrou na Bet Nacional Se cadastra aí, meu amigo Começa suas apostas Depósitos e saques Todos via Pix Aquela comodidade que você só vai encontrar Na melhor casa de apostas do Brasil Clica aí, primeiro comentário fixado O meu palpite hoje é São Paulo e Palmeiras Aí, apostei, fiz uma dupla Em São Paulo e Palmeiras Acho que os dois vão vencer seus jogos Nem sei quando tá o jogo do Palmeiras agora Que tá acontecendo agora O São Paulo joga daqui a pouco Eu fiz essa dupla aí Se você também quiser fazer suas apostas aí Clica aí, Bet Nacional Nossa parceira aqui no Legado Azul Chama aí o Gabriel também Tá no WhatsApp O telefone dele tá aí Você contrata aí seu pacote de TV Ótimo pacote de TV aí Eu te recomendo também Eu tô usando Chama aí o Gabriel Contrate seu pacote de TV aí Tá? Pra mais informações Chama ele aí no WhatsApp Tá bom? Bora lá, galera Bora falar um pouquinho agora, né? Sobre a Série C Porque a CBF Destinou aí, né? Eu ia falar determinou Destinou aí Aos clubes 400 mil reais Pra cada um Ela já tinha dado No início da competição 250 mil reais, né? E agora Destinou umas 400 mil A CBF destinou uma cota De 8 milhões Pra se dividir Entre todos os 20 clubes Da Série C Pra você ter uma ideia E eu falei isso lá na Nia Esportes Mas pra você ter uma ideia Tá? Na Série C Os clubes dessa temporada Receberam cerca de 7 milhões E alguns quebradinhos, né? Cada um E aí a CBF Pega 8 milhões E divide entre os clubes Pra honrar seus compromissos Tá vendo aí, Bentes? Tá vendo aí? É por isso que eu falo aqui Tem que haver cobrança Tem que cobrar os jogadores Não pode ser amiguinho Presidente não tem que ser amigo De jogador, não Presidente tem que ser profissional Você também não pode Tratar os caras com indiferença Tem que tratar os caras De uma maneira cordial Mas com cobranças Tem que ter pulso firme Sabe por quê? Porque o prejuízo financeiro É muito grande, velho É muito grande Já era praticamente Nós estávamos com o CT pago Graças à incompetência Que eu posso até falar Da também, né? Não só a incompetência Mas a inexperiência Dos últimos dirigentes ali O Disson, horroroso, né? Como dirigente O Ian também fez um péssimo trabalho Também como dirigente, né? E aí tiveram oportunidades De tirar ali o joio do trigo E não fizeram também A gente que critica aqui os caras Mas também temos Que atribuir ali os culpados A culpa Essa que é a verdade E nós sabemos Que são os culpados Do último rebaixamento do Remo Então E que isso sirva de lição, cara Que haja cobrança no Remo O Alenco está unido, tá? Mas fica olhando Pra ver se não tem nenhum Ali G2 da vida Querendo tumultuar o ambiente E não se preocupe Que nós aqui dos caras Pelo menos aqui Do Legado dos Meninos Eu vou fazer a minha parte De sempre incentivar E cobrar aqui Não se preocupe Pelo menos eu vou fazer a minha parte aqui Acho que o Smith também Vai fazer isso O Jorge vai fazer isso Da maneira deles, né? Cada um tem sua maneira De cobrar aqui De incentivar o time Eu tenho a minha Eles têm a deles também Mas é isso, cara É isso O prejuízo é muito grande, cara O prejuízo é muito grande A gente vai pagar 400 mil O que é 400 mil? Alenco do Remo É quase o dobro disso É quase o dobro disso Não dá nem pra pagar Metade da força real do Remo Isso aí A gente sempre fala Sobre isso aqui, né? E sobre também, né? A Série C Foi definido aí Que a segunda fase Terá o VAR Eu acho o VAR Algo muito útil, né? E principalmente Muito justo no futebol Só que A arbitragem do Brasil É louvorosa, né, cara? Ela é terrível E a gente viu aí Erros grotescos Mesmo com o VAR Sem o VAR Já erra pra caramba, né? Com o VAR também Tá errando? Imagina sem o VAR, né? Então Que o VAR aí Venha aí E ajude os clubes Seja mais justo Porque Quando você prejudica um clube Você também prejudica Todo um trabalho Que vem sendo feito Desde o início da temporada E a gente espera Que essa Série C Seja justa E que subam Os quatro melhores Os quatro melhores Sem interferência de arbitragem É o que a gente espera aqui E é o que a gente pede, né? Pra encerrar o vídeo, galera O Remo aí segue ativo No mercado da bola, tá? Novos nomes estão surgindo aí Amanhã eu vou trazer aqui Um vídeo pra vocês Detalhados sobre isso Sobre o Vinícius Leite O nome do Vinícius Leite Sim Está, tá? Ali nos bastidores do Remo É apenas uma consulta No momento Mas o Pandolfo Já tá atrás aí De tentar trazer o Vinícius Leite O que me alegrou um pouco, né? Porque é um bom jogador Um jogador de um nível, sim Elevado ali Jogou a última Série B E eu acho que se vier pro Remo Vai ajudar bastante ali O time, né? Nessa caminhada aí Rumo à Série B Seria ali A cereja do bolo Que faltava, né? Porque o Vinícius Leite Joga ali pela esquerda É um cara rápido É um cara que também Pode fazer uma função de meia E quem sabe Não é esse cara Que tá faltando Até porque o Rony O Ronald, né? Sempre Ontem eu falei Ronald pro Rony Hoje eu tô falando Rony pro Ronald O Ronald se machucou, tá? Você sabe aí Nós estamos praticamente Sem um ponto esquerdo Até porque O Pimpão não conseguiu Mostrar ainda a que veio E aí o Remo Tá atrás de um atacante Mas nós sabemos Que temos até o dia 17 de junho O Remo tem até o dia 17 de junho Pra anunciar aí Mais um reforço Ou dois reforços Pra fechar o elenco Pra essa temporada, tá? Pra encerrar o vídeo, galera Semana que vem Deve ser definido aí Nas próximas semanas Deve ser definido aí A Copa Verde Dessa temporada A Copa Verde 2022 Pro segundo semestre Eu tenho uma ideia aqui Não sei se alguém da CBF Me assiste Não sei Mas eu tenho uma ideia aqui Nós vamos ter Datas da Copa do Brasil Correto? Não tem nem time da Série C Disputando essa fase Da Copa do Brasil Por que não colocar A Copa Verde? Ah, Ueni Mas tem a questão dos jogos Tem também a Série B Nós sabemos Mas é só colocar É só colocar ali As datas, cara Por exemplo, o Vila Nova Que deve disputar A Copa Verde novamente O Vila Nova Joga ali na terça-feira E joga na sexta-feira Pela Copa Verde Não tem problema nenhum, cara É só Habituar o nosso calendário Eu acho que dá pra fazer sim Dá pra fazer Porque fica muito chato Você ver Na Copa Verde Que já é um campeonato Desvalorizado pela própria CBF Ali sendo jogado Por jogadores que ficaram no elenco Ou por jogadores Da base Dos times Como aconteceu no passado Isso desvaloriza a competição Eu quero ganhar mais uma vez A Copa Verde O Remo é o atual campeão Nunca houve um bicampeonato seguido Na Copa Verde A gente espera aí Que o Remo consiga Ali, né Esse bicampeonato aí Quem sabe, né Quem sabe O Remo é um dos favoritos Pra Copa Verde Outra coisa também Não sei se você lembra, né O Remo foi convidado Pra participar aí De um torneio Na Espanha Parece que esse torneio Não vai haver mais, tá Eu sei que tem muita gente Perguntando do torneio Aqui nos comentários Muita gente também Perguntando do torneio Lá no meu Instagram É isso, galera Provavelmente não vai haver Mais esse torneio, né Acho que o Remo Também se desanimou Até porque na época Que se cogitou esse torneio O Remo tava Numa boa fase Tava na Série B, né O time caiu pra Série C Tá focado totalmente Em voltar pra Série B E esse torneio aí Que viria agora No caso No início da temporada Da temporada Ali 2022, 2023 Do futebol europeu Ele iria atrapalhar um pouco Os planos do Remo Eu acho que não vai acontecer mais Minha opinião, tá Minha opinião Mas deixa aqui A sua nos comentários Acho muito difícil Acontecer esse torneio Até porque eu perguntei Pra algumas pessoas E todas elas me deram Uma resposta negativa Quanto a isso Então é isso Até a próxima, meus amigos Tchau